OUF DOS MÁS Tch-OH Tch-OH Se inscreve aí, faz favor Obrigada Eita, Dravis Se looooco Murugana Ai, mano, Nico no time inimigo É muito chato jogar de pai contra a Nico Porque ela fica fazendo clone de quem tá vermelho, velho Eu sempre caio nesse bait Eu sou otária Vamos teletransportados Ah, teve gang da Kyuri, porra Agora que eu entendi por que que tá um spam de rarara Obrigada, deu certo agora Xota, obrigada aqui, Urião, pelo host Sejam todos bem-vindos Vocês já sabem quem eu sou, né? Eu tava agora, do outro lado da call Mas, enfim, caímos top Mas eles deram o supi pra nós Então não vamos ter que jogar top de novo Deus é mais, né? Porque pelo vice ia ser contra um Vlad Eu ia, tipo, sofrer muito Vlad é muito irritante, velho Ele cura tudo Eu ia ter que fazer carrasco de novo, que inferno Mas, ganhamos Mano, eu não peguei a merda da catapa, velho What the fuck Bosta Yes Ah, que clo... Uh, o adotaque Ah, ufa Meu Deus, que susto Godly Graves, porra Ah, eu agradeci os dois, veja bem Não tá errado Vou tentar, hein Vale ser Mano, se minha ult tivesse vindo antes, velho Por pouco Saudades, pai, que adê Mentira Zero saudades Ah, ganha uma troca, tá bom Pegou assist Será que é que tem visão? Quero a Nico, não quero ele Ah, vai Cadê, Ed, meu irmão? Porra, se eu tivesse mat... O Ignite Eu dava um daninho só pra dar um susto e matava, velho Ih, peguei Oxi Baixo Ih, outro Boing God Hehe Só joga LOL, praticamente só Tipo, às vezes eu pego um jogo random pra jogar Tipo, sei lá Ori and the Blind Flores Mas é meio raro isso Meu Deus Nossa Foi muito Almost Ih, gastou Eu vou Pegar o clonizinho que também dá dinheiro, né Veja bem Ai, morri, 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 morri Santa bota de mobilidade, meu Deus Falou Nice invade, pô Pega M416, tá atirando nele, chá comigo Meu Deus Tô com muito dano, velho Ah Nossa, a gente tá muito forte, velho Muito forte Muito Ai, mano, eu mato aquela Niko Eu tô doida pra ultar ela, velho Eu tô com 2k de gold, what the fuck Fechei Nossa, a gente tá gigantesco, velho Entendi nada Tá valendo chat Da visão, da visão Hei Ixi Isso aqui, o cara era super, eu troquei com ele Nossa Tô Tô Solou tudo, velho Meu Deus, o Draven tá muito forte Que orgulho O cara tá se curando Draven desumilde Ele tá muito forte Ah, não, não, não Cadê a, velho? Todo dia um set é um diferente Merda Ódio, que tanto de flecha é esse? Nossa, foi no limite Dos black shield da Morgana Vocês acabaram com o bot, por isso tá gigante Sim, mas eu tô muito orgulhosa Olha o Draven que eu fiz Três itens já Que delícia Mano, estilizinho de flash Hashtag, velho Vem, pô Oh, Morgana, mortinho Uh, Double Ah, meu Triple Hives Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Tô me vassa Fiz a dancinha do Graal Cara Que que foi isso? Meu Deus, velho A llegó Umbergulais Que que foi isso? Tô me vassa Quanto Eu vou morrer E aí Tô me vassa Tô me vassa Da onde veio esse bagulho do Fizz? Ai! Me matei quase Acabou! Acabou! Tem vários no YouTube de InstaPenta, o máximo que eu consegui fazer foi o InstaDouble Essa não foi a primeira vez, mas nem o Penta eu não consegui dar com ele ainda Foi o Quadra Ai, roubaram o meu Penta Foi no Garotas Magens, acho que foi o cão que roubou o meu Penta, inclusive Fiquei muito chateada, velho Caralho, jogão 9-1-9 Tá bom, hein, mans Tchau, tchau Música Música Tchau, tchau